E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com uma comprinha da Shopee, então vou fazer um unboxing pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Na verdade, eu queria fazer um vídeo abrindo várias comprinhas da Shopee, só que eu fiz algumas comprinhas, mas eu não tô com paciência de esperar chegar tudo pra abrir tudo junto, não é assim mesmo. Eu acho que vai ficar um vídeo um tanto curtinho, mas tá valendo. Bom, o que que eu pego primeiro? Eu não lembro nem o que que é isso, gente. Ah, lembrei, tá. Vou pegar isso aqui primeiro. Peraí. Isso aqui é uma coisa que vocês já viram aqui, pra quem assiste todos os vídeos, né? Gente, olha que fofurinha. Essa patinha de gato. Só. Pra quem não sabe o que é, chuta aí, o que vocês acham que essa patinha de gato faz? Bom, eu tava com uma patinha de gato estilete, né? E essa patinha de gato, que é menor que o estilete, o que vocês acham que é? Gente, olha que fofura. Olha isso. Olha isso. É uma mini tesoura. Não, se vocês se assustaram em barriga de fundo, é a máquina de lavar, tá bom? Repare. Gente, é uma mini tesourinha. Olha que coisa fofa. Como eu não vou usar a embalagem... Sim, ela corta super bem. Isso aqui é tipo um papelão, é meio grossinho, né? Se for papel comum. Uma tesourinha muito boa, gente. E tipo, ocupa pouco espaço. É linda. Ótimo pra deixar no estojo. Acho que não tanto pra escola, né? Porque às vezes precisa cortar uma coisa maior. Enfim, mas pra pequenas coisas do dia a dia, é perfeita. Um cursinho, sei lá, é bom deixar, né? Muito legal. Pera, agora tá certo. Agora o próximo item. Ah, deixa eu usar minha tesoura nova pra abrir esse item, ao invés do estilete. E agora tá certo. E agora, já é sem as mesmas aí. Eu tava muito ansiosa pra ter essas borrachinhas, gente São da atriz, olha que coisa fofa Borracha picolé Ela é muito bonitinha Pra quem não sabe, eu faço coleção de borrachas fofas Eu não tenho tantas assim Mas agora eu tô começando a aumentar a minha coleção Meu, que fofura Gente, dá dó de usar, né? Mas também dá pra fazer assim A que mais gostou guarda e a outra usa Pode ser também, né? Porque vem duas E qual que vocês mais gostaram? A verde e a água rosa Eu acho que eu gostei mais da... Sabe o que eu faria na verdade? É porque assim, eu gosto de rosa Só que eu sou apaixonada por essa cor Só que eu não sou tão fã de amarelo Então eu pegaria esse aqui Que é meio verdinho pra combinar, olha só E deixaria assim E esse aqui eu deixaria aqui Nossa, eu achei que assim até combinou Mas essa é a minha preferida Então essa eu guardaria E essa eu usaria Mas como eu já tenho bastante borracha Eu vou guardar as duas Ai, gente, uma fofura, né? Eu gostei muito dessas borrachinhas Olha, muito fofinhas Então tipo, minhas comprinhas Foram só essas mesmo, gente Pouca coisa, mas uma fofura, né? Deixa eu já guardar a minha tesourinha Agora... Eita, cadê? Agora não sei, eu já deixei a borrachinha dela Pera, tá aqui Isso aqui é tipo pra segurar, né? Pra manter ela fechada Vou deixar aqui Foram minhas comprinhas da Shopee Pra quem quiser Essa tesourinha ou essas borrachinhas Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Bom, galera, então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Deixem muitos likes Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau